Fala aí galera, eu sou o locutor Júnior Lacerda da Rádio Carmo Vida FM 104,9 na cidade de Farias Brintos, no Ceará. Vou aqui mostrar um pouco de um talento que eu tenho, onde várias pessoas têm compartilhado até esse vídeo e a gente vai fazer na versão 2019. A gente vai fazer aqui a imitação do Trompete Humano. Trompete Humano, como seria? Vamos cantar os cinco hinos de times brasileiros no Trompete Humano, que seria a fim. O hino do Flamengo. Agora o do Cruzeiro. O do Corinthians. Do Vasco. Do São Paulo. É isso aí pessoal, aqui é o locutor Júnior Lacerda da cidade de Farias Brintos, no estado do Ceará, nesse dia 28 do 12 de 2019, já aqui desejando mais uma vez a todos um feliz ano novo, que esse ano de 2020 seja um ano abençoado por Deus, de saúde, paz e alegria para todos nós. Que esse ano de 2020 seja muito mais melhor do que o ano de 2019. Um forte abraço e compartilha aí você de todo o Brasil, para ver se a gente até chega aí numa emissora de televisão, quem sabe. Já estamos mais nesse rumo ao programa do Rodrigo Faro, se Deus quiser, para ter minha própria rádio. Eu sei que nada para Deus é impossível. E se o Rodrigo Faro ver esse vídeo também, a gente vai ficar muito feliz também. E se chegar também em outra emissora de televisão com o SBT, programa do Ratinho, né. Um forte abraço e Deus abençoe aqui quem você fala é o locutor Júnior Lacerda, da cidade de Farias, no estado do Ceará. Um forte abraço e Deus abençoe a todos. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like no nosso canal. Que legal, massa, massa, parabéns. Brasil É só alegria.